Estou aqui com o Letícia e vou deixar ela sozinha para poder fazer a propaganda lá da Esfirra. Vai Letícia! Vai lá na Letícia! Vai lá na Letícia! Vai Letícia! Bom gente, hoje eu estou aqui de novo apresentando para vocês as nossas Esfirras e variedades para vocês experimentarem lá não só Esfirra, como pastel, sanduíches diversas, pizza, sabor de atum, camarão. Ou você pode visitar a gente ou pode ligar para o nosso delivery também aqui. Aí para concorrer ao Combo, só é você ligar para hoje e você vai ganhar esse sorteio aqui. E a gente vai levar na sua casa. Está ótimo! Bonitinha! Eu vou sair do programa e tu vai estar lá para apresentar para mim. Está quase assim já, viu? Está bem legal, tá bom? E olha, são vários sabores que a Ana trouxe hoje para a gente. Goiabada com queijo, pizza, três queijos, de filé, de carne seca, tudo isso para a gente experimentar. E para você que está do outro lado, não se faça de rogado. Ligue para lá, para o lanche Esfirra Mania, melhor Esfirra de Manaus. Certo! Acertei agora? Sim! Esfirra Mania, melhor Esfirra de Manaus. E a gente manda... a gente não. A Letícia vai mandar deixar na sua casa com refrigerante. Então, dorme no ponto não e aproveita para participar. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, tá Letícia? Tá bom! Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Olha só, a gente vai falar com o Major Pedro, por telefone, sobre o caso do suspeito de ter matado, de ter matado a travesti Mayla em Quari. A gente vai trazer para você que está do outro lado agora, a ligação do Major, que vai falar com a gente sobre como foi o andamento, essas investigações. Você tem certeza que esse suspeito é realmente o autor? Se tem outras pessoas envolvidas? Oi, Major! Boa tarde! Vocês conseguiram prender o suspeito de ter matado a travesti Mayla. Como é que vocês chegaram nele? A prisão do acusado, o Rodrigo Barbosa dos Santos, de 18 anos, já havia sido solicitada pela Polícia Civil cerca de dois dias depois do corpo ser encontrado. O corpo do Andreone, mais contido por Mayla. Então, nós já estávamos na busca dele desde mais ou menos cerca de um mês atrás, quando o corpo foi encontrado. Por que matou a travesti Mayla? Ele nos informou aqui, em primeira mão, que foi... A Mayla tentou matar ele, segundo essa informação. Mas a gente suspeita que, na realidade, tenha havido um desentendimento entre os dois e o Rodrigo acabou matando a Mayla. Então, ele assume que matou a Mayla? Assume. Diz que foi a gente uma defesa, né? Mas, com certeza, ele deve estar mentindo. Eles sempre dizem isso, né, Major Pedro? Sempre tentam. Sim, sim, sim. Sempre dizem isso para tentar ter a gente me dar tudo. A polícia identificou se tinha algum outro envolvido na morte da Mayla? Não. Só o Rodrigo mesmo. Segundo as investigações feitas pela Polícia Civil, somente o Rodrigo foi acusado, né? E o corpo foi encontrado na residência da mãe dele, no bairro da União, em Cóia. O Rodrigo foi encontrado na residência da mãe dele? Não, o corpo da Mayla, encontrado na residência da mãe do Rodrigo, no bairro da União. Ah, então os dois estavam lá na casa da mãe dele e eles tiveram desentendimento lá? Isso. Major, muito obrigada pela colaboração e ter falado conosco aqui no Agora, tá? Muito obrigada pelo trabalho que vocês demonstram em Cóia. Eu preciso agradecer, porque eu morando aqui em Manaus, a gente sempre quer um estado mais seguro. Então, parabéns à polícia, parabéns a vocês, parabéns a todos que estão aí no município trabalhando, combatendo a criminalidade, reprimindo o crime. Muito obrigada pelo contato e por ter aceitado falar conosco, viu, Major? Ok, obrigado, a gente me agradece e está sempre à disposição da população para todos os casos. Obrigada. Produção, fala com o Major Pedro aí, muito obrigada mais uma vez. São 12 horas e 11 minutos. Você está vendo aí que foi rapidamente aí, a polícia respondeu rápido a essa ofensa. Você está vendo o corpo da Mayla aí, infelizmente, na hora que foi retirada da casa da mãe do Rodrigo. A Mayla foi encontrada na casa da mãe do Rodrigo, ou seja, tudo indica que os dois tinham um relacionamento e que eles se desentenderam e o Rodrigo acabou perdendo, se destemperando, acabou perdendo a noção e acabou matando a Mayla na casa da mãe dele. E a gente está trazendo aí o resultado da investigação lá em Quari, o Major Pedro acabou de falar com a gente. 12 e 12. Hoje tem sorteio ainda do nosso jornal, você está acompanhando aí, 100 reais, papai, hoje, amanhã são 500 reais, hoje são 100 reais, você que preencheu o cupom do jornal agora e depositou em uma das urnas espalhadas pela cidade, daqui a pouco você vai saber se você é o grande ganhador. Mas agora a gente chama Emerson Santos no Minuto Oferta ao vivo. Vai, Emerson! Olha, atenção, muita atenção, pra você, telespectador do programa da comunidade. Eu estou aqui no Shopping da Maquiagem e olha, uma dica muito bacana pra você que é mulher, pra você que gosta de comprar, que tem salão de beleza também, o preço é inacreditável. Ale, que preço é esse? É o melhor preço da cidade, nas três lojas vocês vão encontrar vários produtos com aquele precinho bacana que a gente gosta. Maravilha! E nós temos os produtos hoje! Temos aqui, eu separei os produtos de organização pra vocês, que, gente, está muito barato. Sabe quanto casa vocês tinham desse? Quanto? 2 reais. Só isso? Gente, isso. Defeito, a casa super organizada pagando bem pouquinho e tem várias opções de cores e de modelos, ó. Então já aproveita, corre pra cá, vem comprar o teu também. E espelho de LED, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu ligar. Liga ele! 37 reais, meu amigo. Só 37 reais? 37 reais o espelhinho de LED. Olha só que bacana, gente, pra você colocar aí na sua casa, né? Quem tem sua penteadeira, faz suas maquiagens. Aham. E aí já pode aproveitar apenas 37 reais. E a gente também tem os acrílicos. Que é a sensação do momento. A gente tem essa opção aqui, ó, de coraçãozinho, que dá pra botar o batom. 10 reais. E tem esse aqui, que também dá pra colocar esmalte. 14 reais. Olha, tá barato demais, viu? É bom pra você comprar, pra você revender no seu segmento comercial. Pra você comprar do interior do Amazonas também. Comprar em bastante quantidade pra você revender. E ganhar muito dinheiro. Inacreditável. Esse organizador aqui de 2 reais. 2 reais. Olha isso. Nas 3 lojas, vocês já vão encontrar. Maravilha. Agora tem desafio. Alô, Márcia. Cadê? Cadê o desafio? Tenho um desafio pra fazer pra você, Márcia. Quero você em uma das nossas 3 lojas pra tu vir conferir todas as novidades e tudo que tem de bom aqui na loja, viu? Estou te esperando, mulher. É isso aí. Olha, gente. Essa é a dica muito bacana do Minuto Oferta pra você aproveitar todas as nossas promoções, novidades, ofertas. Não é isso, Alê? E eu volto contigo, Márcia! Não me desafia! Não me desafia, hein? Estou só de olho nesse desafio aí, hein? Calma, Maria do Bairro. Olha, quanto menos esperar, eu desponto por aí, hein? 12 horas e 15 minutos. Você que está acompanhando o programa. O que é mesmo, hein, Vanessa? A pessoa está aqui. Sorteio. Não, deixa eu falar aqui rapidamente. Eu ia aqui fazer o sorteio do jornal, não vou fazer agora, não. Deixa eu falar rapidamente aqui do nosso sorteio do Vila Mix. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, acompanha o Facebook hoje cedo, do TV em Tempo Online e acompanhou também a gente pelo Instagram. Viu que eu fiz um sorteio para o pessoal que está participando conosco pelas redes sociais das promoções do Vila Mix. Olha aqui, eu tenho dois pares de ingressos. Esses dois pares de ingressos serão sorteados amanhã aqui no Agora, tá? Sábado tem Vila Mix com Gustavo Lima, Xan de Avião, Jorge Matheus, DJ Alok e tudo isso na Arena da Amazônia. E amanhã a gente vai sortear esses dois pares de ingressos para você que assiste o programa da comunidade, só para você que assiste a gente. Então fica ligado porque amanhã você pode ganhar esse par de ingressos e assistir o Vila Mix na Arena da Amazônia. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? mandar foto para a gente dizendo eu quero ir para o Vila Mix. Mandar foto só amanhã, não adianta mandar hoje não, tá? Manda foto amanhã que amanhã a gente lança a promoção, você manda sua foto amanhã para ficar ligado para amanhã, tá? Fica ligado para amanhã. Lança a foto e amanhã a gente já dá o resultado. Vamos para o intervalo rapidamente? Vamos para o intervalo, são 12 horas e 16 minutos. Manda um beijo. É para a Paola? Ah, daqui a pouco a gente vai mandar beijo para a Paola, depois de quem é a Paola, tá? Mas primeiro eu vou mandar beijo para Rafael, Rafaelle, Lídia, Luísa, todos eles do Cidade de Deus, muito obrigada pela audiência pelo Facebook, um grande beijo para todos vocês. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas antes eu vou mandar beijo para a Paola. Cadê Paola? Me faz de boba. Vanessa faz isso de propósito comigo, ela faz de boba aqui. Paola! Paola! Coisa linda, meu Deus. Peraí, gente, a Paola. A Paola é filha sabe de quem? Da mãe das multidões. Da mãe de multidões. É mãe, é filha da Meisha Piamo. Olha aí, como é que essa pessoa teve uma filha tão bonita, né, gente? Inacreditável. Linda, Paola. Parabéns, Paola. Felicidades, muita alegria. Fazendo aniversário. Quando mamãe chegar em casa hoje, diga assim, mãe, leva bolo para a tia Márcia, que a tia Márcia mandou beijo para mim, tá bom? Um beijo para você. Também é aniversário da Raira, que está fazendo um aninho, que é a sobrinha do Elias. Mas, rapaz, Elias, tu é muito bacabeiro, Elias. Pega o livro do Aristóteles. Elias, tu ainda faz cara, ainda faz cara de concentrado. Gente, boa! Que situação, gente. E olha só a nenenzinha acompanhando tudo. Mentira, dentro desse livro tinha um gibizinho, ela estava vendo as cores do gibi. Pensa que tu me engana, né, Elias? Estou do bacabeiro, vou te contar, viu? Estou impactada mesmo. Me amassa que eu estou passada. 12h18, vamos para o intervalo agora sim, agora é de verdade, né, gente? Vamos para o intervalo que agora é de verdade, agora é de verdade. Daqui a pouco a gente volta. Calma Maria do Pai.